Por que as pessoas mudam de ferramentas? É normal? Não confunde? E existem várias questões. Às vezes as pessoas mudam de ferramenta porque ficam em busca da ferramenta perfeita. E eu já falei ali que não existe ferramenta perfeita para o GTD. Então, se você fica nessa busca, não fique. Escolha uma ferramenta que você goste, que funcione para as categorias específicas e teste durante um tempo. E se você sentir necessidade, no futuro você muda. Mas não fica pulando de ferramenta em ferramenta enquanto você ainda está tentando aprender o GTD, porque isso pode te prejudicar. A outra coisa é mudar de ferramenta não confunde, não prejudica. Pelo contrário. Uma vez que você usa já o GTD, o método, com bastante constância, é até legal você mudar de tempos em tempos porque isso te obriga a revisar o seu sistema inteiro e fazer uma limpa para mudar para outra ferramenta. Então, é até muito bom você fazer. É uma boa prática para você dar uma revigorada no seu sistema como um todo. Existem três pontos principais que eu vejo quando a gente vai escolher ferramentas para o GTD. Em primeiro lugar, ela tem que ser intuitiva para você. Se for uma ferramenta que você tem que fazer curso para aprender, que você tem que estar pesquisando porque não é intuitiva, talvez não funcione tão bem. Então, existem ferramentas que já são muito intuitivas. Você pode falar assim, Thais, eu não me organizo com nada, mas eu gosto de ter um caderninho para anotar minhas tarefas. Então, talvez você seja uma pessoa que gosta de anotar isso no papel. Talvez isso seja um indicativo do que funcione melhor para você, sabe? Outra coisa que também influencia muito é você gostar da ferramenta. Então, é claro que a ferramenta não é o machado que faz um bom lenhador. Mas um bom lenhador vai querer o melhor machado. O David fala isso, essa analogia. Eu acho que tem muito a ver. Você tem que gostar da ferramenta. Às vezes, você gostar da ferramenta te inspira a querer usá-la mais. E esse fato ajuda muito no uso de uma ferramenta para o GTD, porque aí você se inspira a lembrar de olhá-la. Não adianta nada você... Ah, a Thais falou que o Todoist é uma ótima ferramenta para o Todoist, só que eu odeio o Todoist. Então, você não vai usar. E a outra coisa é que cada ferramenta vai ter o seu set de recursos. Então, você tem que saber quais são as suas necessidades de produtividade para você escolher ferramentas que tragam recursos que sejam úteis para você. Esse é o ponto.